Este é mais um vídeo da série Hyper Efeitos e Plugins Avançado. Neste vídeo, irei mostrar os efeitos de entrada, os Input Effects. Esses efeitos são muito parecidos com os efeitos que adicionamos nas trilhas ou nos itens de mídia. Porém, a diferença é que os efeitos de entrada são aplicados, gravados, no momento em que os áudios são gravados. Ou seja, os áudios são gravados já com os efeitos aplicados. Vou dar um exemplo. Irei gravar essa parte de guitarra. Irei aplicar um flanger nessa guitarra. Normalmente, eu iria adicionar o flanger na trilha através do seu botão Efeitos. Vou fazer isso por enquanto. Vou usar o BC Flanger 3 Mono da Blue Cat Audio. Vou ajustar o preset. Vejamos o que acontece quando eu gravo a guitarra agora. A guitarra é gravada, sem o efeito aplicado. Então, dessa forma, a qualquer momento podemos desligar o efeito aplicado. Não ouvimos mais o flange. Se ativamos o efeito, ouviremos o flange aplicado na guitarra. Mas se você prestar bastante atenção, verá que a sonoridade é um pouquinho diferente. Isso porque efeitos como flange ou phase são randômicos em suas altas e baixas. Ou seja, a modulação varia em diferentes lugares. Se eu aplicar definitivamente o efeito, ou seja, printar o efeito no material de áudio, no jargão do áudio se diz isso, ele será sempre reproduzido de forma idêntica a quando foi gravado. Então, se gravarmos o guitarrista usando o efeito, iremos capturar a performance exata. Vou, então, mover esse efeito que está aplicado na trilha para os efeitos de entrada, Inputs Effects. Para isso, mantenho pressionadas as teclas Alt no PC ou Option no Mac. Clico no botão Effects da trilha e arrasto para este outro botão Effects, que no caso é Inputs Effects. Feito isso, os efeitos que estavam carregados na trilha para serem processados em tempo real, agora estão aplicados como efeitos de entrada. Deleto a guitarra gravada e vou gravar novamente. Só que dessa vez, irei gravar a guitarra com os efeitos já aplicados. Agora, quando eu reproduzo o que foi gravado, iremos ouvir o flange. Ele estará gravado junto com a guitarra. Inclusive, posso retirá-lo daqui. Você irá ouvir o flange aplicado na guitarra. Isso porque agora ele faz parte da guitarra gravada. Foi gravado junto. Observe que a reprodução agora é idêntica à performance que foi gravada. O emprego dessa técnica faz sentido na aplicação de efeitos como flange ou phase, pois, como disse antes, esses efeitos modulam o sinal do áudio de forma randômica. Vejamos essa técnica empregada com um phase. Dessa vez, já vou aplicar o efeito diretamente aqui nos efeitos de entrada da trilha. Vou escolher o BC Phaser 3 Mono da BlueCat Audio. Esses plugins da BlueCat Audio são muito bons e são gratuitos. Vale a pena tê-los na sua biblioteca de efeitos VST. Faça alguns ajustes no efeito. Como o efeito está aplicado como efeito de entrada, ele será gravado junto com a guitarra. Se eu deletar o efeito aplicado, ele permanecerá aplicado no material de áudio na guitarra que foi gravada. E quando reproduzirmos, sempre será igual à performance gravada do guitarrista. A aplicação dessa técnica também faz sentido quando queremos controlar em tempo real parâmetros usando um controlador MIDI qualquer. Vejamos um exemplo disso. Vou aplicar um filtro nessa trilha. Clico no botão dos efeitos de entrada da trilha. No diálogo AddFX da trilha, escolho o ReEQ, o equalizador que acompanha a instalação do Reaper. Habilito os filtros marcando a opção Enabled. Em Type, Tip, configuro Low Pass Filter, um filtro passa-baixas. Estreito a largura de banda, irei ajustar a frequência de acordo com a performance. Precisarei configurar um pedal de expressão. Ele irá trabalhar em uma entrada MIDI de forma a controlar enquanto o guitarrista toca. Devido ao fato do efeito estar aplicado como sendo um efeito de entrada, um Input FX, essa performance do pedal, o efeito de filtragem do equalizador, causado por seu movimento, será gravado junto com a performance da guitarra. O pedal será usado via MIDI, com o parâmetro MIDI Expression Pedal. Vamos gravar. Como previsto, o efeito é gravado junto com a guitarra. A desvantagem do emprego dessa técnica é que não podemos desfazer a aplicação do efeito. Ela fica para sempre gravada no arquivo de áudio. Agora, as vantagens são, por exemplo, quando estamos usando a guitarra em um plugin, em diferentes trilhas, e o processador do computador passa a não poder processar todos os efeitos que estão sendo aplicados. Se você printar o efeito, ele não será mais processado, e isso, obviamente, desafoga o esforço do processador. Vou deletar isso aqui. Vou adicionar mais efeitos de entrada nessa trilha. Vou usar um emulador de amplificador de guitarra. Vejamos esse Vintage Amp Room da SoftTube. Simuladores de amplificadores de guitarra costumam ser efeitos muito pesados que exigem muito esforço da CPU para serem processados. No painel de controle do Vintage Amp Room, vou escolher um preset. Irei usar esse efeito como efeito de entrada e não de trilha, e já sabemos que, sendo utilizados dessa forma, os efeitos são gravados junto com o material de áudio. E aqui temos o material gravado, já com o efeito aplicado. Portanto, não precisamos mais ter o efeito carregado. Como você pode perceber, mesmo não tendo mais o efeito carregado, quando reproduzimos o material que foi gravado, ouvimos o efeito. Isso porque ele está printado, ou seja, está gravado junto com o material de áudio. Essa técnica também funciona com MIDI. Vou deletar o que tenho aqui. Vou na entrada da trilha e configuro como All MIDI Inputs, All Channels. E agora, irei carregar um piano virtual na trilha. Clico no botão FX da trilha. Na lista da esquerda, clico em Instruments. E na lista que é apresentada no painel da direita, escolho o piano One, da Sound Magic. Esse instrumento VST possui uma versão gratuita, tá? Irei gravar uma parte de piano, mas como não sou um bom pianista, eu só sei executá-la em dó. Porém, preciso dela em outro tom, então terei que transportar essa parte. Eu quero essa parte em ré e não em dó. Então, como não sou um bom pianista, já disse isso, irei gravá-la em dó e depois irei transportar para ré. Se eu gravar a trilha assim, as notas estarão no tom de dó. Claro que posso transportá-las para ré depois. Mas se eu usar a técnica de efeitos de entrada, posso aplicar um efeito de entrada como o MIDI Transpose Notes. Em seu painel de controle, configuro dois em Transpose Semitones, ou seja, haverá um transporte de dois semitones para cima, de dó para ré. E agora, quando toco em dó, ouvimos o piano sendo tocado em ré. Toquei em dó e ouvimos em ré. Observe o teclado do plugin de instrumento e observe o teclado aqui embaixo. Como o efeito está aplicado como o efeito de entrada, as notas serão gravadas no tom de ré. Vamos verificar. Clico duplo no item de mídia. Como são dados MIDI, é aberto o piano roll. E podemos observar que essa nota gravada aqui é um ré, e não um dó, como toquei originalmente. Todas as notas foram gravadas em um tom acima das que toquei. Então, recapitulando, as notas foram gravadas um tom acima porque eu adicionei um efeito Transpose MIDI com um efeito de entrada. E agora não será necessário mais nenhum transporte em tempo real porque as notas foram gravadas no tom correto. É isso. Neste vídeo, mostrei como aplicar efeitos de entrada e como eles trabalham, quais seus prós e contras. Se você quiser ser um profissional na arte de mixar estude, leia os livros Mixagem Pra Que Complicar e Quebrando as Barreiras com o Ripper. Se você quiser dominar o Ripper e produzir trabalhos realmente profissionais com ele, leia o seu manual. Você encontra esses três documentos no nosso site www.musicaldio.net. Se você gostou do vídeo, não deixe de dar o seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos e colegas, critique e dê sugestões. Se inscreva no canal para receber notícias sobre novas postagens. Meu nome é Germano Lins. Neste vídeo, ficamos por aqui. Até o próximo e sucesso para suas produções!